Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vou compartilhar com vocês 4 cartões de crédito que está aprovando até negativados, tá galera? Vou compartilhar aqui o print de um inscrito do nosso canal que foi aprovado em 4 cartões de crédito com negativações no Serasa, tá bom? Mas antes de continuar com esse vídeo, já quero pedir teu like aqui se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Se isso for útil para você, já deixa aqui abaixo seu like e me conta também se você tem alguma restrição, tá? Se foi aprovado em algum desses cartões de crédito que vou mencionar aqui nesse vídeo. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar em três de conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá você fica sabendo a respeito das principais novidades sobre cartões e contas digitais. Bom galera, e agora vou compartilhar com vocês um inscrito aqui do nosso canal que foi aprovado em 4 cartões de crédito, mesmo com restrições no SPC Serasa, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, já preste bastante atenção que vou compartilhar com vocês os 4 cartões que está aprovando de verdade negativados. Bom galera, e o primeiro print que está aí na tela para você conferir é a respeito do Serasa, tá? Como vocês podem ver aí na tela, esse cliente está com 4 dívidas negativadas aí no Serasa, ok? Como vocês podem ver aí, 4 dívidas constando no Serasa, galera. É isso mesmo então, vocês logo percebem aí que o score dele deve estar lá embaixo, né? Porém, isso não foi em persílio para ser aprovado em 4 cartões de crédito que sem enrolação. Já vou compartilhar com vocês aqui o primeiro cartão, que foi o cartão de crédito aí do Mercado Pago, hein? Bandeira Visa, tá? Se a anuidade e alguns benefícios exclusivos que a própria Visa oferece, tá? Está aí na tela para você o print com o limite desse inscrito aqui do canal e foi um ótimo limite na verdade, né galera? O limite aí de 6.200 reais foi liberado por esse inscrito aqui do canal, mesmo com o nome em restrição, tá? Então, esse é o primeiro cartão da nossa lista, o cartão Mercado Pago, que a gente sabe que não é nenhuma novidade ele aprovar alguns negativados e também pessoas com score baixo, ok? Então, já deixa aí seu like. E o segundo cartão que esse inscrito foi aprovado foi no cartão de crédito da Nubank, bandeira Mastercard, tá? Ele foi aprovado com limite inicial de 320 reais. E logo após alguns meses, esse limite aumentou de 320 para 870 reais, como vocês veem aí na tela, o print do WhatsApp da conversa que tivemos, tá galera? E lembrando, tá pessoal, que ele não deixou o print aí da conta, por fato da Nubank agora não está permitindo tirar print, tá? Infelizmente agora você não pode estar tirando print da tela da Nubank por conta dessa atualização do aplicativo, tá? E porém, esse o cliente não conseguiu estar me vendo os prints. E o terceiro cartão que foi liberado para esse inscrito aqui do canal foi o cartão de crédito Brasil Card, né? Que antes era sem bandeira, agora vem na bandeira Visa e a cada fatura paga tem vários clientes também relatando que estão conseguindo aumento de limite, tá? E aí na tela você confere o print do Brasil Card desse inscrito do canal, como vocês observam aí, o limite liberado foi 350 reais, tá galera? Um ótimo limite inicial, né, vindo da Brasil Card, até porque muitos estão recebendo limite de 50 reais, né? E após fazer o pagamento da fatura, aumenta para 70, né, para 100, para 200, e esse inscrito aqui de cara, né, com o nome negativado, tá galera? Fica aí essa observação para vocês. Com o nome negativado, conseguiu 350 reais no cartão Brasil Card bandeirada. E sem enrolação para não ficar muito longo o vídeo, já vou compartilhar com vocês aqui o nosso quarto e último cartão de crédito. Por isso, é muito importante você deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal e ainda ativar as notificações para não perder os próximos vídeos a respeito de cartões de crédito e contas digitais, ok? E o próximo cartão que esse inscrito recebeu foi o cartão de crédito do Banco Itaú, da conta digital IT, tá galera? E agora está sendo raro, né, encontrar pessoas que estão sendo aprovadas nesse cartão de crédito da IT, ok? Mas esse inscrito foi aprovado com limite inicial de 750 reais, como vocês podem ver aí na tela, limite disponível 750 reais, né? Vocês podem ver que ainda ele não chegou a utilizar o limite desse cartão de crédito IT. Tá aí galera, para você que está com uma restrição, você que está com alguma pendência aí no SPC Serasa, agora você pode sim estar tentando algum desses cartões, né? Aí mesmo com um score baixo, com alguma restrição, fica aí mais uma esperança para você, tá? Lembrando que toda conta digital é para você solicitar o cartão de crédito, vai passar por uma análise e de acordo com essa análise do banco, você pode ser aprovado ou negado, ok? Lembrando que isso varia muito, tá galera? Não é para todos a liberação de limite aí, né, que está com o nome restrição, porém devido a algumas análises aí feitas pelo banco, acabam sim aprovando algumas pessoas com o nome restrição, como foi o caso aí desse inscrito do nosso canal, que deu muita sorte, né? Ser aprovado aí em quatro cartões de crédito bandeirado com o nome restrição, galera, não é para qualquer um, tá? E agora, antes de finalizar esse vídeo, me conta aqui abaixo, você conseguiu algum cartão de crédito com o nome restrição? Qual foi o cartão? E quanto foi liberado de limite inicial para você? Comenta aqui abaixo, ok? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, onde você fica informado a respeito de cartões, fintechs novas, aumento de limite e muito mais, tá? Lembrando que o link vai estar na descrição desse vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até a próxima!